Música Amigos, policiamento ostensível é o que a população quer e reclama. E a polícia está desenvolvendo essas operações, fazendo bloqueios no centro da cidade, nos bairros peripéricos, para tentar inibir a ação marginal. Na tela, Neto, mostra aqui. Deputado Picarelli, bloqueio policial na área central, primeiro BPM trabalhando, estou aqui com o Tenente Maurício. Tenente Maurício, qual que é o principal foco da polícia militar nesses bloqueios aqui na área central e também nas divergências? O objetivo da polícia militar na realização desses bloqueios é apreensão de drogas, apreensão de armas e recuperação. Veículos furtados ou veículos roubados, bem como o cumprimento de mandato de prisão de pessoas evadidas. Esse bloqueio policial é muito importante que inibe a criminalidade, né, Tenente? Com toda certeza. O objetivo do bloqueio policial também é atuar nos corredores da nossa capital, aonde ocorrem os furtos, os roubos e onde são utilizados como rota de fuga pelos delinquentes. Então, o bloqueio visa também pegar essas pessoas que cometem algum ilícito e estão em rota de fuga. Então, esse bloqueio, ele vai para outras partes da cidade, então, Tenente? Com toda certeza. Em toda a área da nossa capital é realizado o bloqueio e nós estamos dando enfoque para a área central, para as principais ruas do nosso centro. Essa operação é importante porque alguns motociclistas que estão com má intenção, com revólver na cinta, faca, são abordados pela polícia e levados até a delegacia para esclarecimento. É uma operação de policiamento extensivo muito importante e necessário, não só do primeiro batalhão, com certeza dos demais também.